O jogador estava de olho nele. Romário tentava marcar seu centésimo gol em campeonatos brasileiros. O goleiro Diego queria continuar sendo menos vazado da competição. Só que a noite não foi nem de Romário, nem de Diego. Quem brilhou foi um atacante do Juventude com nome de fera. Cláudio Pitbull transformou em gols a superioridade do Juventude. O primeiro foi de cabeça depois da cobrança de escanteio. É importante ele fazer o gol, mas tem o primeiro tempo só. Tem o segundo, então tem que manter a calma. Calma que Diego teve para defender a única tentativa de Romário. Força que Cláudio Pitbull usou para fazer 2x0 e manter a invencibilidade do Juventude em casa no campeonato brasileiro. A gente já sabia da dificuldade de jogar aqui e eles foram merecedores. Claro que a gente lutou até o final, mas eles tiveram a chance para aproveitar. O bom início, realmente está sacramentado o bom início. Agora vamos dar continuidade para que isso torne uma boa campanha. Se o que o líder Juventude fez até agora foi só o começo, vale esperar o que vem por aí. Obrigado. Obrigado.